Alô, rapaziada, tá tudo bem aí? Boa tarde, rapaz. Olha, hoje o nosso programa aqui tá cheio de história. Eu tava contando história aqui, porque é gostoso ouvir boas histórias. Galera, hoje nós vamos receber aqui um grande ídolo da história do Corinthians, um dos responsáveis pelo primeiro título da história do clube. Já, já eu vou te contar quem é. E ele tem um apelido assim, marcante, marcante. Mas o nome dele mesmo, eu não sei se você que tá em casa, pelo nome vai descobrir se eu falar aqui de quem que eu tô falando. Pedro Francisco Garcia. Você conhece o Pedro que jogou no Corinthians? Não? Não conhece? Tá, conhece o Chiquinho? Porque Francisco podia ser Chiquinho. Não é Chiquinho, né? Tem um nome diferente. É o quê? Tupanzinho. Tupanzinho. E aí, Tupanzinho, que bom ter você aqui, cara? Olha só que alegria pra nós aqui do SBT Esporte, viu? Obrigado, eu que agradeço a presença, ter essa oportunidade, né? Junto com o Rodrigo, né? Junto com o seu João aí que nós chamamos aí do Tupan aí pra participar do programa. Obrigado aí pela essa oportunidade. Que bom. E você tá ao lado de um corintiano que quando ele vê você, né? Esses vídeos seus, que você jogava, já fica todo arrepiado, que é o nosso Caio. Bom ter o Tupanzinho aqui, né, Caio? Bom demais, bom demais. A gente recebe sempre ex-jogadores ou jogadoras de atividade e o Tupanzinho, sem dúvida, é uma das estrelas que compõe aí o elenco do SBT Esporte, né? Tô muito feliz e seja bem-vindo aí, Tupanzinho. Pai, eu só tenho agradecido, como eu falei, né? E contar as histórias aí do Corinthians, né? Isso. Que isso é gostoso, né? Vamos começar então por 90, o torcedor que tá em casa, que tá acompanhando, o título de campeão brasileiro que foi em cima do São Paulo e você, eu tive até a honra de narrar o seu gol, né? Eu estava transmitindo esse jogo lá no Murumbi e quando você fez o gol, eu acho que eu gritei Fabinho e depois eu consertei Tupanzinho, que você e o Fabinho eram muito parecidos, né? E foi uma bola que bateu no Cafu, espirrou e sobrou pro seu e você fez de carrinho. Como é que foi? É verdade, o Fabinho também tinha o cabelo comprido naquela época, né? Chutãozinho e chororó. Isso. E o gol marcou, né? 1990 foi dia 16 de dezembro de 1990, né? Um gol histórico onde ninguém acreditava que o Corinthians ia ser campeão, que ia chegar na final. Nós classificamos em oitavo lugar, aí pegamos o Atlético Mineiro, que era o Bambambam, né? Que era o melhor time do campeonato e conseguimos tirar o Atlético Mineiro. Depois, logo em seguida pegamos o Bahia, ganhamos no Pacaembu, empatamos lá também em Salvador e depois a final contra São Paulo. E esse jogo da final foi emocionante. O primeiro foi 1x0 também. 1x0 o gol do Wilson Mano, né? Um gol de joelho, um jogamento do Neto. E o segundo, que todo mundo esperava que ia ter uma provável reação do São Paulo, não teve. Você fez o gol da vitória. É verdade. O primeiro tempo onde só deu o São Paulo, o São Paulo atacou bastante. A gente tinha um time, pô, era Zete, Cafu, Antônio Carlos, Ronaldão, Leonardo, Christian, né? Meu Deus, o Timasso era o Lantio Bernardo, né? Raí. Timasso, né? Relivelton, aquele que corria demais pelo lado direito. Mário Tilico. Mário Tilico, que corria demais. E ele é, então era um time... São Paulo era favorito. São Paulo era favorito. Eu tô vendo o Corinthians aqui. Olha o Corinthians, que eu tô pegando a escalação. Ronaldo, Giba, Marcelo, Guinei e Jacenir, Márcio, Milson Mano, Tupanzinho e Neto. Aí o Ezequiel entrou no segundo tempo, Fabinho e Mauro, depois entrou o Paulo Sérgio. É, nós tínhamos uma função nesses jogos, porque o Neto, como ele não voltava muito, eu tinha essa incumbência de voltar pro meio campo pra buscar essa bola pra levar até o ataque. Então aí ficava o Fabinho, ficava o Neto mais centralizado e o Mauro pro lado esquerdo e eu chegando, né? Como meia mesmo. E acabou dando certo, né? E o nosso treinador, o Nelsinho. Então foi um time que entrou desacreditado desde o primeiro jogo na final, quando o Mano fez o gol, porque o São Paulo jogava por dois empates, né? Pelo empate e nós conseguimos, numa quinta-feira já conseguiu o resultado reverter e no segundo nós jogávamos pelo empate e eu consegui acabar fazendo aquele gol, né? Uma caneta no Ivan, toquei pro Fabinho, fazia o gol, Fabinho chutou a bola, pegou no Cafuio, entrei de carrinho e consegui marcar. Que bom, rapaz! Fez teu nome ali, né? Ah, nem sei onde eu... E por onde eu passo, né? Por onde nós vamos aí nos eventos, você vai no Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, é São Paulo, todo mundo lembra, só desculpa. Parece que eu fiz cinquenta e dois gols no Corinthians, mas o Nelinho só lembra dele. Só lembra esse gol. É o gol que marcou, né? É o gol que marcou. Primeiro título, né? Inédito. Agora, conta uma história pra gente que você contou nos bastidores aí, como é que é? Aí você chegou no Vicente Matheus, Vicente Matheus, você que tá feliz da vida, porque o time foi campeão, e como é que foi o papo ali? Verdade, quando eu cheguei, o seu Vicente já tava bravo, ele ficava sentado, olhando, ele não conversava, não tinha empresário naquela época, né? Era junto, era só o jogador ele, ele falou, ó, tirava o óculos, coloca o óculos. Não é só porque você fez um gorzinho do título que você pensa que você vai ganhar muito, não. O contrato tá aqui, pode assinar logo aí. Nós queremos que você vai pro carro. Aí naquele negócio, né, conversa aqui, ô, seu Vicente, me ajuda um pouquinho mais, me ajuda, preciso comprar um apartamento que eu vou casar, né, já tô namorando muito tempo, a mulher tá cobrando. Ele acabou me dando um apartamento de dois quartos perto do Parque São Jorge, né, que era Antônio de Macedo. Olha só. Totalmente diferente, né, Caio? Do que é hoje, né? Hoje o contato não é o jogador, o contato hoje é o empresário. É com a gente, o empresário, hoje tem uma blindagem muito grande, né, hoje é difícil. Ô, Tupãozinho, queria que você falasse de duas coisas pra gente rapidinho. Pra quem não sabe, o Tupãozinho também ganhou a Copa do Brasil, né, Tupãozinho? E a questão do Campeonato Paulista também. De 95, aquele time, como que era jogar? E uma coisa que eu acho que eu queria que você falasse também, a questão das faltas. Campeonato Brasileiro hoje, tem muito pouco gol de falta e na época você jogou com o Neto, jogou com o Marcelinho Carioca. Como que foi jogar com esses atletas que batiam falta, assim, com primor? Quase inexplicável, né? Onde era falta, praticamente era gol. Como que você vê hoje o futebol sem um pouco desses jogadores que sabem bater falta? O Neto já tinha uma característica diferente do Marcelinho Carioca, né? O Neto e 90 foi um dos caras responsáveis pelo título do Corinthians. Ele fez os gols contra o Bahia, né? O gol contra o Bahia, contra o Atlético, nesses dois jogos. E bola parada, treinava muito, chegava uma hora antes, né? Porque o Neto ainda tinha um pouquinho de peso, né? Que ele não podia treinar muito, às vezes no coletivo ele jogava 20 minutos, mas na bola parada ele decidia os jogos. Então, ali a gente, né? Do escanteio. Então, ali eu, o Fabinho, o Mauro, a gente sempre procurava fazer falta ali na beiranda, a grande área ali pra ele cobrar. Eu acho que o Neto deve cachê pra você, porque o que você cavava de falta era pra ele bater, rapaz. E a gente ia pra cima, ali no Mano a Mano, tanto eu como o Fabinho e o Mauro, a gente cavava muitas faltas e ele treinava muito. E ali você já falava, ali não tem jeito, deve ser difícil ele errar. Ele conseguiu fazer um campeonato brilhante e fazer esses gols de falta onde nós conseguimos ser campeão brasileiro. E como que você vê hoje, Tupozinho, os times hoje que não tem muitos jogadores com essas características? O próprio Corinthians tinha o Jadson há poucos anos atrás, mas hoje o Jadson, a questão física dele atrapalha ele um pouco. Como que você vê os times hoje sem essa característica? Aí você pega de 90, Neto. Aí tinha o Neto, tinha o Wilson Mano que batia muito bem, aí depois veio o 92, 93, aí veio Marcelinho em Carioca, onde o Marcelo, um cara excepcional, o cara, tanto perto da área como longe, que ele fez aquele golaço do Palmeiras contra o Veloso, né? O Veloso mandou abrir, abre, ah, puta, nunca mais o Veloso falou, abre não, vamos colocar oito na barreira. Mas o Marcelinho era diferente, o Marcelinho era diferente de bater foto ali, principalmente na pequena, já na grande área ali, ele bater foto, aquele pezinho dele, ele... Acho que o último grande cobrador de foto que o Corinthians teve foi o Chicão, né? O zagueiro, né? É, o Chicão, é. Acho que desde o Chicão não tem nenhum jogador, assim, o São Paulo, o Rogério Senni, não precisa nem falar, mas hoje faz falta isso, né? Hoje não tem muito, né? E foi decidido em 95, que o jogo foi em Ribeirão Preto, contra o Palmeiras, porque o Palmeiras estava ganhando de 1x0, o Marcelinho fez aquele gol de falta, chapado, que o Miller ficou embaixo, chegou a atrapalhar o Veloso, que a bola foi bem na gaveta. Exatamente. Foi o Miller que ficou, né? Foi o Miller. Eu não lembrava quem era que tinha ficado. É, foi o Miller. Empatamos o jogo, aí foi para a prorrogação. E nessa prorrogação aconteceu um fato curioso que até eu não contei para vocês. E estava aí o Elivelto, né? O Elivelto que jogou no São Paulo, estava no Coríntio 95. E o Elivelto falou, eu vou entrar, vou fazer o gol. Eu falei, ué, então entra com duas camisas, né? Porque você não pode tirar a camisa, vai ser expulso. Ele entra com duas camisas. E ele falando, se sobrar uma bola, você rola para mim. Porque você toca para mim, né? Não é enrolar. Ele falou, toca para mim que eu vou fazer o gol. Porque a gente se dava muito bem ali em campo, porque sempre a gente entrava naquela correria, né? Você estava bem preparado, os caras já cansados. E nesse lance sobrou uma falta, não foi o Marcelinho que cobrou. Pode ver que foi o Célio Silva. O Célio Silva deu uma pancada, a bola bateu no Kleber e sobrou para mim. Aí eu cortei o Kleber e nem vi quem que era, eu rolei a bola. Rolei a bola, quem que era? O Elivelto soltou aquela torpedo, foi lá na gaveta, dois a um, meu Deus do céu. É uma bola que fez uma curva, né? É, fez uma curva. E ele entrou com duas camisas. Estava lá nesse jogo. E esse dia nós estávamos em Guararapes e comentando esse gol. Você lembra? Eu falei, caramba, quanto tempo. 95, 95. Olha só, 95. Você vê que coisa, o cara estava convicto para ele fazer o gol. Parece que ele já estava adivinhando que faria o gol. Adivinhando que ele jogou. É. Deixa eu ver o nosso SBT Zap aqui. Luiz Fernando de Rinó, boa tarde. Amigos, Corinthians, São Paulo, Inter. Quem sabe até o Bahia tem que torcer para o Flamengo vencer a Libertadores. Ah, ele está dizendo o seguinte, para vencer, para ter mais uma vaga. Para ter mais uma vaga. É, tomado. E o Atlético Paranaense já está no G6 ali, né? É, exato. O Rogério Ricardo Moreira de Catanduba. Vai, Corinthians, um abraço, Tupanzinho. Rogério te mandando um abraço, Tupanzinho. Obrigado, Jair. Corintiano Roxo. Vamos lá, precisa melhorar, hein? Não está igual na época do Tupanzinho, não. O Paulo, eu torço para o São Paulo, mas o programa está de parabéns. Obrigado, Paulo. Valeu, Paulo. Valeu. Pronto. Essa rapaziada toda. Nós vamos para o intervalo comercial, já, já. Eu quero que você conta por que talismã. O cara que dava sorte, hein? Ou dava. Já, já. Muito bem, rapaziada, estamos de volta. Eu tenho um recadinho antes para te dar. A IAPenápolis, que é a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Penápolis, tem um recado especial para você que está construindo ou, de repente, reformando a sua casa ou até mesmo o seu salão comercial. É obrigatório ter um profissional credenciado do CREA São Paulo para acompanhar a sua obra. Ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, que é o CREA. Além disso, você deve exigir sempre a anotação de responsabilidade técnica, a ART. Se tiver dúvidas, é só acessar o portal aiapenapolis.com.br. Há 37 anos, a AIA Penápolis atua em provas profissionais, defendendo os interesses da classe, promovendo estudos técnicos e intercâmbio cultural e social entre profissionais, além também de zelar pela ética profissional. Acesse o site que está aparecendo aí no seu vídeo ou ligue no 183652313. Especialista é sinônimo de segurança para a sua obra e tranquilidade para você. A AIA Penápolis promove e assessora os engenheiros e arquitetos de Penápolis de toda a região. Aproveite, associe-se para ficar por dentro dos serviços, cursos, palestras e treinamentos durante todo o ano. A AIA Penápolis é credenciada ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Fica na rua Fernando Ribeiro de Barros, 1136, na cidade de Penápolis. Porque você ficava... Tinha muita gente que falava que o banco de luxo... Quem é o cara que fica no banco? De luxo mesmo. Que é aquele cara que ganha bem e fica no banco. E quando entra, decide... Tupanzinho. É ele mesmo. Então era o talismã. Como é que foi isso? É, e os caras confundem muito. Em 90 eu fui titular. Eu fiquei uma partida de fora no Campeonato Brasileiro de 1990, né? E talismã começou em 92. Né? Começou entre saia. Fiquei no banco. Entrava nos jogos, conseguia fazer o gol. E começou a falar um que era predestinado. Aí começou... Aí pegou o talismã. Falei, pô, toda vez esse moleque entra e faz o gol. Então acho que isso aí foi gratificante, foi gostoso, né? O torcedor falou, pô, Tupanzinho e talismã agora do Corinthians. Então tem até uma foto minha lá, pô, Tupanzinho e talismã em homenagem dos torcedores. Isso pegou, né? Todo mundo só falava isso, né? Até hoje. Depois que eu saí do Corinthians, que eu fui jogar no Fluminense, que eu fui jogar no América, fui treinando no América, fui campeão no América, Série B, artilheiro. E era Tupanzinho do Corinthians, Tupanzinho e talismã. Então isso marcou, marcou tanto que Tupanzinho é do Corinthians. Então acho que pra mim isso aí não tem nem como falar, eu sempre agradeço muito ao Corinthians. Tá, o pessoal da AIA aí, você que tá vendo o programa aqui de Aracatuba, esse moço aqui tirou uma vitória nossa, um empatezinho nosso, viu? Pegou um pombo sem asa no meio da rua, você lembra ou não? Não tem esse gol aí? Não tem. Eu não tenho, cara, muito eleitante esse gol. Foi um gol de fora da área. De fora da área. E eu entrei no segundo tempo esse jogo. Foi a segunda bola que eu peguei, passou o lateral esquerdo, tocou, rolou pra mim, eu saí, soltei a perna, foi lá na gaveta. Foi lá na gaveta, né? O Corinthians jogou de vazio. Eu sempre venho no final do ano no Éder, aqui na camisa 10, agora dia 15 de dezembro vou estar aí de novo, junto com o Dicão e a galera da região. O Dicão já veio aqui, cara. O Dicão foi meu parceiro, jogamos junto. E tem o Tato também, o Tato Lancha, que sempre tá junto, nós estamos juntos. Então é gostoso, né? Você tá com fraternização, essa... Recordar tudo isso, né? Pô, isso não tem preço, né? E hoje você está no Tupã, treinando, inclusive vai ser sede do... Da Copa São Paulo. Da Copa São Paulo, em janeiro. Tupã, é isso? Eu comecei no Tupã, nós começamos um trabalho em fevereiro, montar o time pra disputar a segunda divisão, o Sub-23 da federação. Com muita dificuldade, né? Sem dinheiro, batalhamos muito junto com a presidente, que é a mulher, é a única que tem, que é a Fabiane, a única presidente do time, né? Da federação mesmo. Eu não sei se tem outros estados que tem uma mulher, mas eu acho que ela é a única. E montamos o time, ficamos na terceira fase, não classificamos, né? Perdemos pro Marília, na chave do Marília, do próprio Catanduva. Nós não conseguimos classificar pra outra fase. E eu estou agora, né? Estamos à frente do Tupã de novo, que nós vamos estar a Taça São Paulo, que vai começar dia 3 de janeiro. Estamos montando o time junto com os meninos, que até o ano... O último ano agora é 2000. Então estamos com uns 30 e poucos moleques lá, pra gente ir... Porque o Tupã vai ser a sede da Taça São Paulo. Show de bola. Olha aí, muito legal, né? Que muito legal. E o trabalho com futebol continua, né, Tupã? Você não parou, né? Você continua estendendo a sua experiência também com os outros. E olha o que a gente estava conversando aqui, né? Hoje, os clubes do interior têm muita dificuldade, principalmente os clubes que não adequaram o estilo de clube empresa, né? Alguns ainda já estão caminhando pra isso, mas outros não, têm muita dificuldade. E o Tupãzinho sabe muito bem como que é isso, né? A questão do próprio Tupã, que ainda tenta, se esforça ali pra tentar buscar um lugar ao sol, ali de repente conseguir subir de divisão. O objetivo na Copa São Paulo, na verdade, é uma questão de atletas mais novos. Mas o clube tenta buscar isso e hoje tem dificuldade, né, Tupã? Com certeza, principalmente dificuldade de patrocínio, né? Você não tem uma ajuda. Poucos que ajudam, né? Então a gente fica muito ali travado, né? Então você tem que ter algo mais pra você correr atrás. E só o fato de você estar dando uma oportunidade, né? Você estar dando essa oportunidade pro jovem jogar uma Taça São Paulo, uma Copa São Paulo. Uma vitrine, né? Uma vitrine, né? Do futebol de São Paulo. Então eu acho que isso aí tem que ser visto com outros olhos, né? Às vezes não dá muita moral, mas essa tem que prevalecer, que é a Copa São Paulo, onde a gente tá dando essa oportunidade pra esses garotos se destacarem. Que bom. Tupãzinho, muito obrigado, viu, por você estar aqui com a gente. Agradecer o João, agradecer também o Rodrigo, muito obrigado. Meus amigos de Tupã, a minha querida Pan de FM lá de Tupã. Obrigado, cara. Eu só tenho a agradecer. Esse esmã eu vou te contar, rapaz. Deu uma alegria pra muita gente. Que bom. Rapaziada, muito obrigado. A gente volta amanhã a partir da 1h15 da tarde. E hoje tivemos o prazer de ter aqui o Tupãzinho junto com o Caio. Valeu, até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto